O impasse em relação a feirinha do Eldorado continua. Trabalhadores da feira, os próprios feirantes e os usuários não estão entendendo as colocações da prefeitura, nem como de fato vão acontecer as mudanças. Um dia após o portal Voz do Cliente publicar uma matéria informando o que ocorreu em relação a feira, a prefeitura municipal de contagem lançou uma nova reportagem onde dá as suas informações em relação ao processo. A primeira coisa que nós observamos aqui é que foi usada a palavra readequação em vez de mudança como vinha sendo feito e falado pelo vice-prefeito. Mas o interessante dessa notícia é que, em primeiro momento, ela faz uma defesa da prefeitura. Segundo o próprio site da prefeitura, matéria, contagem MG, dia 11 de 4 às 16 horas foi publicada a matéria. Segundo essa matéria, a gente pode analisar aqui que, em primeiro momento, o administrador regional do Eldorado, o Sr. Wagner Assis Rocha, afirma que a feira não vai fechar, que isso não passa de boato. Até aí tudo bem. Mas a matéria dá algumas informações complementares aqui. Primeiro, ele insiste na questão da readequação da feira e justifica, ele diz primeiro, que há mais de 1.200 feirantes irregulares e aponta aqui para um laudo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que justificou o pedido do Ministério Público. Segundo a matéria publicada pelo portal Voz do Cliente, o problema da feira é que não está havendo um diálogo correto com os feirantes. Já a matéria da prefeitura diz que toda justificativa começou uma vez que uma pessoa precisou de atendimento dentro da feira e o SAMU teve dificuldades de chegar ao local, o que, claro, pôs a vida da pessoa em risco. E também que a feira está desorganizada, pois o layout da exposição dos produtos estão confusos. Os feirantes relatam que já tomaram várias autuações. Bem, aqui na matéria e no site do Ministério Público, infelizmente, não temos acesso a esse ofício. Nós até pesquisamos o Ministério Público, mas as recomendações e ofícios de 2017 não estão disponíveis no site, pelo menos do Ministério Público de Minas Gerais, já que não sabemos se a tal recomendação se refere ao âmbito federal. Ok. Mas o que é mais interessante aqui é que é o seguinte. Aqui cita um decreto que, segundo a notícia, os feirantes estão descumprindo. É o decreto 521-06. Ora, nós usamos o próprio portal da prefeitura para fazer a pesquisa pelo decreto 521-2016. E esse decreto não trata de nada da feira. Ele trata... De quando a prefeitura, ainda sob a coordenação da Marília Campos, decretou situação de emergência no município de Pontais. E agora? O que vai acontecer com a feira do Adorado? Vamos aguardar a prefeitura se manifestar e corrigir essa informação, deixando mais transparente no site o ofício real do Ministério Público e a legislação adequada que rege sobre a feira. Legenda Adriana Zanotto